Rua das Ostras, aqui pra cima tudo prontinho, no jeito aqui ó, aqui meu filho, tudo prontinho. Agora o negócio agora é aqui ó, aqui tava no jeito rapaz, é inacreditável. Mas aí o que aconteceu? Choveu e olha só, o legue-de que virou. Olha só, aqui já tá, eles tinham colocado aqui ontem o cal pra tirar a umidade, olha só. E agora teve que zerar de novo e vai fazer tudo de novo rapaz, ô meu Deus do céu. Olha só, mais chuva meu filho, é imprevisto, olha só. Olha aqui ó, tá ali a reta escavadeira, trabalhando ali a todo vapor, olha lá. Olha só, reta escavadeira na frente, moto niveladora. E aqui é o seguinte. Tem que esperar mesmo. Olha só a quanta de lama que eles tiraram aqui ó. Rua das Ostras, aqui no bairro de Santa Maria. Muita lama. Ó. E agora, tenta começar tudo de novo. Bom dia. Ó, a reta escavadeira aqui ó. Tirando a lama aqui ó. Não é uma terra, é lama. E aqui na frente, o rapazinho aqui ó. Lubrificando. Aqui ó, acho que a moto niveladora... Passou aqui acertando. Olha só. Se tivesse colocado a bico corrida ontem... Estava bem tranquilo hoje. Bico corrida, compactava. Ficaria top viu. Mas agora meu filho, ah meu Deus do céu. Agora... Vai dar um pouquinho de trabalho aqui viu. Se não chover hoje... Mais tranquilo. Olha só. E ali é o final da rua. Termina exatamente ali ó. E aqui tá a moto niveladora parada ali ó. O operador dela aqui, de camisa azul lá. Barão de serviço. Tava no jeitinho ontem rapaz. Vem dizer no jeito pra colocar a bica corrida. Nossa. Olha lá. Rapaziada ali, todo mundo ali. Direitinho ali. Trabalhando bonitinho. Do lado de lá. O mais imponente... Do mundo. Tá do lado de lá. E eu vou finalizar meu vídeo aqui ó. Top demais. Bom dia. Então é isso aí pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já... O meu muito obrigado. E até... O próximo vídeo meus amigos... E minhas amigas do YouTube... E minhas amigas do YouTube... Um abraço pessoal. Fique com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu tô andando aqui ó. Na beirinha da Via Express. Um abraço. A todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.